Não dá nada, mas ó, a gente já vira meio que uma coisa meio macabra, né? Uma coisa meio tensa assim Que da hora, velho Tá, esse daqui é como se fosse o Alpha do Iron Man Agora a gente vai fazer realmente a armadura dele Fala, bonecos e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal O primeiro 12 da série de Minecraft, a série E bom, pessoal, no último episódio nós fizemos algumas coisas épicas Então caso você não tenha visto, vai ter um link na descrição Pra você dar uma olhadinha, tudo bem? Bom, pessoal, lembrando que hoje vamos ter vídeo agora, meio-dia Às duas, a volta do Skywars com o Lucky Block E também às seis da tarde, Rezendo é muito legal Então não percam aí os vídeos Talvez, talvez tenhamos o vlog da BGS às quatro da tarde, tudo bem? É uma hipótese, uma hipótese Não sei ainda se vai acontecer ou se não vai, tudo bem? Bom, vamos lá Então no último episódio nós fizemos aqui a armadura do Batman Que eu vou mostrar pra vocês já já A gente sumonou o Coringa e a gente lutou contra o Coringa, velho Foi muito legal Tá? E Dexter? Dexter? Galera, vou contar uma coisa, vou contar a verdade Vou contar a verdade Mataram o Dexter! Sério, alguém veio aqui e matou o Dexter, cara Eu não sei por que as pessoas fazem isso O pessoal tá vindo aqui na minha casa e destruindo Tipo, eu não sei por que tão fazendo isso Tá? Nossa, tem um avião ali Oi, avião, tudo bem? Mas... Tão vindo aqui destruindo a minha porta Destruindo janela Quebrando as minhas coisas E mataram o Dexter Então eu fiz outro Dexter, tá? Com o ovinho lá e tal E agora eu peço pra vocês Que, por favor, se vocês descobrirem quem está fazendo isso Peça pra ele nos comentários Pra parar, tá? De quebrar as coisas Porque... É muito ruim Eu chego pra gravar aqui algumas vezes tarde E aí eu tenho que perder mais tempo Pra ficar arrumando E tal as coisas Então, se vocês puderem aí Serem os detetives da ADR, né? Da Aliança do Resende Descubram aí quem está fazendo isso E peça pra essa pessoa parar De destruir a casa dos outros, beleza? Bom, vamos lá, galera Dexter, você ainda tem cara de maníaco, tá? Você tem cara de maníaco É, não faz essa carinha de fofinho, não Que eu sei que você tem cara de psicopata Seu filho da mãe Beleza, galera Vamos lá E... Eita, caraca Não tinha esse negócio aqui Não tinha... Eita, meu Deus É, meu Deus É sempre assim Caraca, tá Vamos quebrar essas coisas aqui Né? É Aquastones daqui? Eu acho que é, né? Acho que é Aquastone Porque essa Aquastone Ela deixa a gente bem rápido, ó Tipo, uou Uou Tá, e tem alguma coisa aqui Eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui Vamos quebrar esse chão Não tem Será que é aqui? Ah, entendi Beleza Aê Tá, isso aqui era a gravidade Foi esperto Foi esperto a pessoa que fez isso Bom Vamos colocar aqui no chão E vamos quebrar Essas... Caraca Para Filha da mãe Tá, vamos quebrar aqui As Aquastones Aê Beleza, cara O que que é essas pedras amarelas? Yellow Aquastones Não sei qual que é a diferença de uma pra outra Mas tudo bem Conseguimos quebrar tudo aqui Beleza A pessoa que fez isso Deu as Aquastones pra gente Ou se não deu Eu vou pegar de qualquer jeito E... E vamos ver se tem terra aqui Ou a pessoa pegou minha terra Caraca, eu acho que pegou minha terra Tá, eu vou colocar então Pedra Colocar pedra aqui E vamos fazer aqui A roupa do nosso herói de hoje Que pelos comentários Eu vou ter que fazer ele Cara Vocês já vão descobrir Quem é o herói de hoje Deixa eu só Colocar mais pedras aqui Aê Sorte que a gente tinha um pack de pedra Aê Beleza E... Eu já vou falar pra vocês Galera Que o herói de hoje É um herói Bem rico Ele tem muito dinheiro Na... No filme também E no desenho, né E... Ele tem poderes Porque ele é um robô Então... Sim! É o Iron Man Galera É o Iron Man Vamos fazer aqui ele Mas antes de fazê-lo Eu vou mostrar Quem está no cantinho Dos matadores de boss De hoje Vamos lá Já tá Já tá completando A primeira fileira Vamos lá ver o nome do garoto É um garoto hoje, tá O nome dele é Paulinho Vamos lá Paulinho Underline Avlis Avlis Ele fez aqui Os heróis Os... Oh Heroes Os heróis Ah... Batman Ele fez o Superman Superman E ele também fez o Spider-Man Muito legal Paulinho Você fez aqui um desenho A mão, né Não foi pixel art Eu vou mostrar pra vocês Três olhos Um e... Bados Olha aí que legal Valeu aí Paulinho É nóis mano Obrigado por dedicar um pouquinho Do seu tempo ao canal Tudo bem? Valeu aí E galera Eu vou mostrar aqui pra vocês Como está Já a nossa salinha, né O cantinho dos nossos Dos nossos heróis Eu... No próximo episódio Ou em offline Não sei Ai filho da mãe Que susto Meu Deus Meu Deus Ok Vamos matar Matamos Filho da mãe Que susto Nossa velho Eu virei a esquina E tipo tinha um cara aqui Tá, tudo bem Bom A gente já tem o Marciano E o... O Batman, né E a calça do Hulk A calça do Hulk O corpo do Hulk É um pouquinho complicado De se fazer Mas tudo bem Vamos lá então Fazer agora O nosso herói E o que aconteceu aqui? Ai, olha isso que eu falo Estão quebrando as minhas coisas Velho Estão quebrando as minhas coisas Vou colocar aqui Beleza Vamos subir E... Tomara que a pessoa Que está quebrando Pare de fazer isso Vai, vamos lá Vamos fechar aqui a porta E vamos começar a fazer O nosso querido Iron Man Vamos lá Pra fazer A gente vai precisar Do capacete do Iron Man Só que é um Iron Man Shell Helmet Pra fazer ele A gente vai precisar De Iron Man Armor Plate E pra fazer isso É um pouco complicado Vamos lá Eu tenho os minérios aqui Vou pegar tudo Que tem direito Ouro E... Vibranium Vibranium é importante Deixa eu ver Ouro também Vou deixar já queimando Alguns ouros aqui Beleza E... Vamos lá Vamos fazer esses queridinhos Como que é o nome? Como que é o nome? Armor Plate É Man Armor Plate Ok Vamos lá Vamos colocar aqui O Vibranium O Titânio Cadê o Titânio? Nossa Eu deixei o Titânio aqui Ah 15 Titânios aqui Beleza Eu devia ter mais Fornalhas também Vamos colocar aqui Vamos ver quais tipos De fornas que tem Tem... Oh Tem as As Better Furnaces Aqui Nossa Beleza Velho Beleza Bom Eu vou fazer então aqui As fornalhas Deixa eu colocar uma fornalha aqui Beleza Aí a gente Faz em volta Ferro Ok Já deu então Pra gente fazer uma fornalha Um pouquinho melhor Do que a outra Beleza Vamos colocar essa fornalha aqui Em cima Da... 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 E vamos colocar aqui Caraca Vamos colocar aqui Oakwood Né Vamos colocar agora Os nossos Titânios Pra... Pra queimar E... Ó É bem mais rápido Cara Nossa Que droga Por que que eu tô com essa fornalha De porcaria aqui Tá Vou tirar aqui E vou colocar Aqui em cima Beleza Aí Já tá fazendo os Titânios Galera E também está fazendo Os nossos Ongulos Pessoal Voltei aqui Eu sei Na verdade vocês não sabem Que eu demorei um tempão Pra voltar Mas por que que eu demorei Porque eu fui fazer as contas E eu vi que não iriam Dar os minérios Que eu tinha Pra fazer A armadura do Iron Man Precisaria de muito mais E eu nem sei se isso daqui Vai dar Mas tudo bem Vamos tentar Né Bom Então eu fui lá Mineirei um pouco Fui na casa vizinha Aqui de um Eu não sei de quem que é É uma casa grande Assim tipo Meio alta E peguei um pouco de Titânio Né E fui minerar a Redstone Fui minerar um pouco de Iron E um pouquinho de Ouro Tudo bem Bom Então vamos lá galera Vamos tentar fazer aqui A armadura do Homem de Ferro E vocês sabem que o Homem de Ferro Ele é rico né Então a gente vai ter que começar A ficar rico a partir de hoje Vamos ter que Ostentar Diamantes Vamos jogar Diamantes Pra todo lado Ok Tudo bem Vamos lá Bom Pra gente precisar Da armadura do Iron Man A gente precisa de Iron Man Armor Plate Pra fazer isso A gente vai precisar de Iron aqui em cima 8 Vibranium Vibranium E aqui embaixo E aqui e aqui Beleza Vamos ver 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 Beleza Pelas minhas contas Deu certinho Caraca Que sorte Tudo bem Agora a gente já fez Isso daqui né A armadura aqui ó Esse Iron Man Agora a gente só pega E faz o formato da calça O formato do peitoral O formato do capacete E o formato da bota Beleza galera Fizemos já então A armadura do Iron Man Vamos testar ela Pra ver se dá alguma coisa Não, não dá nada Mas ó A gente já vira meio que Uma coisa meio macabra né Uma coisa meio tensa assim Que da hora velho Tá Esse daqui é como se fosse O alfa Do Iron Man Agora a gente vai fazer Realmente a armadura dele Pra fazer a gente vai precisar Desse High Tech Electronics E pra fazer esse High Tech Electronics A gente vai precisar De Electronics Que a gente faz com Headstone Headstone aqui E também com ferro Vamos colocar o ferro aqui Beleza Fizemos 4 Electronics Agora a gente pega aqui 4 Não gente Vai precisar de mais Então vamos fazer Mais Electronics aqui Vamos colocar Headstone 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 Aí Acho que a gente pode até Colocar mais Mais duas Colocar mais 3 aqui Beleza E aí agora a gente coloca Ferro Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Beleza Fizemos 16 Electronics Galera Agora sim Vamos começar A fazer a bagaça doida Vamos colocar Titânio E Headstone Como que faz Meu Deus A gente vai precisar De pedra A gente não tem pedra Ah temos sim E temos stones aqui Beleza Então fica mais fácil Bom A gente vai precisar De tocha de Headstone Vou colocar aqui Tocha de Headstone Ah não A gente vai precisar De madeira E eu não vou ter madeira Aqui comigo Cara Não vou ter madeira Aqui comigo Que raiva Que raiva Beleza Aqui tem Nossa senhora Salvou a minha vida Sua madeira deliciosa Beleza Vamos fazer aqui Beleza Alguns sticks E vamos lá Fazer a A High Tech Esse Headstone Repeater aqui Bom A gente coloca Aqui embaixo E stone aqui em cima Aí mais um Pra fazer dois E ok Agora a gente vai colocar Stone aqui Embaixo Headstone E Aqui do lado As tochas Beleza Fizemos já então Acho que Um High Tech Eletronix Vamos lá Um Dois Três Quatro Repeater Cadê o repeater E aqui do lado Assim esses negócios Beleza Fizemos três High Tech Eletronix Galera Mas vamos fazer mais Vamos fazer mais Vamos colocar aqui Duas tochas Beleza Fizemos duas tochas E agora a gente vai colocar Pedra lisa embaixo Headstone aqui no meio E tocha E tocha de Headstone no canto Beleza Fizemos outro Repeater Agora a gente só Faz isso daqui Como que a gente faz Como que a gente faz Assim E assim Beleza Fizemos mais um Agora galera A gente vai precisar De vidro E vidro Eu tenho certeza Que eu não tenho Então vou pegar Areia aqui no canto Tenho areia aqui Beleza Vamos pegar areia E transformar areia Em vidro Ok Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Acho que assim já tá bom Beleza Não Filha da mãe Beleza Vamos pegar mais essa daqui E beleza Vamos voltar lá pra casa Caraca Fazer o homem de ferro É difícil Precisa ser bastante rico Beleza Vamos aqui Continuar A nossa A nossa mágica Vamos colocar Pra assar Os vidros Cadê Beleza Enquanto isso A gente já dá uma olhada O que mais Que vai precisar Bom Acho que pelo que eu tô vendo A gente já consegue fazer a máscara Pelo menos Vamos ver aqui Um E já só vai faltar mais um vidro Galera Vamos lá Vamos lá Oh my god Ok Vamos colocar aqui Aqui Opa Não deu Ué Ah gente Tá Então vamos colocar manualmente Um aqui Um aqui Aqui E os Os vidros Galera Um E dois Fizemos a máscara Do homem de ferro Caramba Beleza Conseguimos Conseguimos Agora vamos pro peitoral Nossa O peitoral vai ser do caramba Nossa O peitoral a gente não vai conseguir Não vamos conseguir fazer Galera Por enquanto não vamos conseguir fazer Mas tudo bem Vamos fazer aqui Quatro Não A gente vai precisar de mais Headstone Vamos colocar aqui Duas Aí as tochas Né Aí agora a gente coloca Pedra lisa Embaixo A headstone Aqui no canto E uma Aqui E uma Aqui Beleza Fizemos já Então Mais um Desses Higtec Eletronics Beleza Meu Deus do céu Meu celular quase caiu Beleza Caraca Que susto Beleza Titânio Um Dois Três Quatro Beleza Galera Fizemos Quatro Acho que já vai dar pra fazer a calça Meu Deus Vai dar mesmo Um Dois Um Dois Três Quatro E a calça Fizemos a calça Galera Agora só vai faltar A bota A bota a gente A gente vai precisar de que? A gente vai precisar só de dois E desses trocinhos aqui Gunpowder eu tenho se não me engano Onde tem gunpowder? Onde tem gunpowder? Eu tenho gunpowder aqui Beleza Vamos lá Deixa eu fazer Precisa desse rocket Rocket a gente vai usar Caramba Como que faz esse troço mesmo? Como que faz esse troço? Ai Vai precisar de mais vibranium Cara Meu Deus Como que eu vou pegar tanto vibranium? Meu Deus do céu Galera Eu vou ter que ir atrás de mais vibranium Pessoal Vou ter que ir atrás de mais vibranium E eu não vou gravar Tá? Porque senão vai ficar muito tempo É... Indo atrás disso Porque vibranium é um pouquinho complicado Vou dar uma olhada nas casas aqui É... Nos can... Ao redor Se alguém tem E aí qualquer coisa Eu deixo uma plaquinha avisando Que eu peguei Tudo bem? Então Já tô Beleza galera Voltei aqui Cara Esse episódio está sendo bem cansativo pra mim Mas vamos lá Vamos encerrar Esse assunto de Iron Man Porque agora eu vou virar Homem de Ferro E eu não quero Deixar Tudo bem Vamos lá Vamos ver o que eu tenho aqui Eu tenho dois Electronics Dá pra juntar Beleza Então vamos fazer aqui O High Tech Electronics Pra fazer o High Tech Electronics A gente vai precisar de mais Duas tochinhas Beleza Fizemos as tochas aqui Ainda tem bastante Headstone Beleza Tranquilo Agora a gente coloca a pedra aqui As duas Headstones As tochas de Headstones E mais uma Headstone aqui Fizemos um Repeater galera Agora sim a gente vai fazer Mais Três ou quatro Não sei De High Tech Electronics Vamos lá E três High Tech Electronics Beleza Agora vamos fazer a bota Não é essa bota aqui Ok Ah não A gente vai precisar Desses Rocket Launcher ainda Vamos precisar Desses Rocket Aqui Beleza Eu tenho Headstone Tenho Gunpowder E tenho esses três Negocinho aqui Que eu já fiz Beleza Fizemos dois Agora será que já tá pronto? Deixa eu dar uma olhada Um, dois A bota Mais um, dois Eeeee Fizemos a nossa bota Do Iron Man Agora só falta o peitoral O peitoral Eu Confesso Eu confesso Eu Peguei Da casa De alguém De novo Tá Peguei dois Da casa Vizinha Mas eu deixei Placa lá E deixei Dois diamantes Em troca Tá Então Não foi tão mal Assim Caso vocês Vejam Deixem nos comentários Pra me ajudar Beleza Vamos lá Agora pra fazer Esse Vibranium A gente vai fazer assim Ok Deixa eu ver Beleza Agora eu só não sei Como que faz Esse negócio Nossa Vai precisar de Bastante Titânion Cara Eu acho que eu não tenho Tanto Titânion Meu Deus Dois Caraca Eu acho que não vai dar Não vai dar mesmo Não acredito Tá Vamos fazer aqui A gente vai colocar Mais um Vibranium Aqui Dois Titânions Mais ferro Mais ouro E fizemos três Beleza Com esses três A gente vai conseguir Já fazer Os foguetes Vamos colocar aqui Os foguetes Ok Gunpowder E a Headstone No canto Beleza Fizemos os dois Rockets E agora falta só o que? Falta só os Hightech Não 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 Eu precisava só de mais Mais quatro Cara Mais quatro Titânion Não é possível Não é possível Deixa eu dar uma olhada Se aqui nessa casa tem A casa que eu fui É mais pra lá Vamos ver se nessa casa tem Por favor tenha Por favor tenha 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 Vamos lá Por favor tem que ter Alguma coisa Não é possível Que isso? Nossa tá Saindo fora da casa Tá bom Beleza Vamos pra esse lado aqui Vamos ver Vamos subir aqui Deve ter os baús Vai por favor Por favor Tem um Titânion Deixa eu ver Não tem cara Não tem será? Vamos lá Calma aí Tem Aquastone Ferro Não Beleza Não vai ter mesmo Mas aqui Será que tem? Não 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 Meu Deus Não acredito Tá Não acredito Ele tem Vibranium Aqui também Cara Eu vou pegar dois aqui Em compensação Eu vou deixar É Alguns ferros pra ele Dez Ah deixa 25 Vai Eu peguei Dois Vibraniums Tá Peguei dois Vibraniums dele Ok Vamos lá galera Vamos finalizar esse Iron Man Que eu já Meu Deus do céu Meu Deus Eu tive que minerar um tempão Pra achar as Headstones Eu tive que deixar Dois diamantes Na casa de um amigo E mais agora 25 Fels Caraca velho Mas tudo bem Pelo menos tem os Titânions Vamos lá Vamos ver o que a gente precisa fazer Vamos colocar oito Titânions aqui Pra já assar Né Vai assando Titânion Aí E agora a gente vê O que que vai ter aqui Pra gente fazer Vamos ver A gente vai ter que fazer isso aqui mesmo né Deixa eu ver se a gente tem É a gente não vai ter nem essa porcaria cara Meu Deus do céu A gente vai precisar fazer bastante coisa Ferro Caraca Se acabar meus ferros Eu vou entrar em crise A Headstone Beleza Fizemos quatro Vamos fazer oito de uma vez já Fazer oito Que eu não tô mais de brincadeira não Tô mais de brincadeira não Sou rico Tenho bastante ferro Não Não tenho mais nada Tô zerado velho Caraca velho Beleza Bom Acho que assim já vai dar pra fazer Só falta os iron É Só falta a porcaria da madeira agora eu acho Pegar uma madeira aqui galera Caraca eu tô com fome Mano eu tô totalmente ferrado Tô totalmente ferrado Vamos pegar aqui madeira Caramba Deixa eu ver se eu Com essa porcaria aqui já ajuda um pouco Não Nossa Caraca Tira isso Tira isso Tá vamos lá Vamos pegar essa madeira aqui Pra gente fazer os sticks Pra gente fazer as tochas de Headstone E depois disso Já é sucesso Galera Vamos voar lá até a nossa casa Yeah Ai ai Cuidado 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 Meu Deus Meu Deus quase morri Tá Tamo Tamo morto praticamente Aí Vamos fazer aqui galera Fizemos Quatro Eletronics Não Vamos fazer já a tocha de uma vez Fazer a tocha aqui de uma vez Quatro Mais quatro Beleza Fizemos as tochas Agora a gente Agora a gente coloca uma aqui Uma aqui Headstone no meio Pedra lisa aqui E beleza Fizemos um repeater Agora vamos fazer Ahn Os Higtex né Eu tô até ficando maluco já Ok Ai a gente coloca a titânia aqui E Beleza Quatro Galera Quatro Bom Tive que dar um corte Pela terceira vez A porcaria do interfone Tocou E são sete e meia da manhã Não sei porque que tem gente Tocando sete e meia da manhã Aqui na minha casa Mas tudo bem Bom Vamos finalizar aqui Galera Ahn Vamos fazer mais um né São quatro Higtex que eu preciso Ah não Acho que já dá pra fazer Já vai dar pra fazer galera Quatro Higtex aqui O peitoral Os rockets E o Arc Reactor Meu Deus Do céu Eu nem acredito que a gente conseguiu fazer Ainda sobrou Ahn Sobrou alguma coisa Sobrou Sobrou E a minha câmera acabou de De apitar Mano Tamo quase morrendo Eu tô quase morrendo Tá todo mundo morrendo E Pra vocês terem uma ideia De quanto tempo eu tô gravando Mineirando e tal É A minha câmera ela tem duas horas de bateria Tipo duas horas de pouco Eu tô duas horas gravando Mas tudo bem Ahn Meio coração Agora é pra morrer mesmo né Tá Vamos colocar aqui E olha só Cara Que Épico Meu Deus Do céu Que massa Velho Que massa Conseguimos a roupa Do Iron Man Né Muito massa Olha isso A gente corre rápido E E olha só Vamos apertar com o botão direito Pra ver que acontece alguma coisa Não acontece nada Tá Eu achei que estourava alguma coisa Míssel Será que não tem Eu acho que não tem nenhum míssel não né Vamos tentar soltar algum míssel aqui Não Não vai ter míssel nenhum Beleza Por que que tá piscando esse troço verde na minha cara Não tô gostando disso Tô gostando muito disso não Tá Tamo descendo Vamos colocar A nossa roupa do Iron Man Ali na nosso quartinho Aqui Beleza Um Dois Três Quatro Yeah Mano Merece palmas Sério Merece palmas Porque Não tem como Foi muito difícil Muito difícil Vocês não tem noção É que vocês veem o vídeo Tipo tudo editado Mas foi bem difícil Fazer essa roupa Marciano Batman Iron Man E o começo do Hulk ali Meu Deus do céu Tô bem feliz De ter feito a roupa dele E agora eu vou É Devolver esses Esses Titânions ali Pro Pro Havanha né E devolver um Vibranium também E pegar meus ferros de volta Pelo menos uns 10 né Vamos lá Deixa eu Deixa eu pegar aqui Comer pelo menos Porque Caraca Meio coração cara Eu acho que a gente tava Na Na vida mínima Uh Tudo bem Conseguimos Conseguimos Bom Vamos lá devolver essas coisas galera E E ok Aqui Vamos subir Né Vamos encerrar o vídeo aqui na casa do Do Havanha Aqui Vamos pegar os nossos ferros de volta Colocar o Titânion aqui E o Vibranium aqui E pegar Pelo menos 13 ferros Ok galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Cliquem no gostei Sejam os favoritos Para ajudar na divulgação Por favor Se inscrevam aí no canal Se vocês não forem inscritos E agora nós somos RICOS Porque nós somos o Iron Man Ok Então nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou e Tchau 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 Tchau